Fala torcedor vascaíno e o Ramon Dias está pedindo mais uma contratação para o Vasco da Gama no Brasileirão. Ele indicou um volante mais ofensivo. É isso mesmo, torcedor do Vasco da Gama. Ramon Dias pede mais uma contratação no Vasco da Gama para o Brasileirão e ele pede um volante mais ofensivo. Você é torcedor do Vasco da Gama, do Gigante da Colina? Concorda com o Ramon Dias? O time precisa de mais um volante, mas agora um volante ofensivo? Ou o time está carente em outras posições, como os laterais, zagueiros, meias e até atacantes? Gostaria muito de ouvir você, torcedor do Vasco da Gama, pois o Alexandre Matos deixou a galera com a pulga atrás da orelha. A 7777 até agora não contratou aqueles jogadores que a galera espera e o Ramon Dias está pedindo um volante mais ofensivo.